Hoje a gente quer saber, Lu, qual é o momento certo e se existe realmente esse momento certo pra gente gastar dinheiro, pra gente ganhar dinheiro, pra gente fazer dinheiro, pra gente investir o nosso dinheiro e pra gente, melhor de tudo, sustituir do nosso dinheiro. Tem hora certa pra fazer tudo isso, Lu? Primeira vez que eu vi essa coisa dos ciclos da vida financeira, eu tinha quase 30. E aí tava lá que até os 25, até os 25, 30 anos eu tinha que poupar, fazer mais dinheiro e poupar o máximo que eu puder. Aí eu com 28, 29, falei, ih, me lasquei, já passei, né? Então, eu acho assim, fases da vida pra mim não tem a ver com a idade, tem a ver com o momento. O quanto meu turbo precisa estar ligado, o que eu preciso fazer agora. Então assim, enxergar esse momento é importante. Olá, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um podcast Bora Dominar. Eu sou Luciana Fiô, personal trainer da vida financeira. Tô mais uma vez aqui com você pra te ajudar a dominar as finanças, aproveitar mais a vida. Hoje a gente vai ter mais um papo aqui com algum assunto pra você dar um salto assim na sua vida financeira. Avançar um pouco mais, seja nas finanças, nos investimentos. E mais uma vez, eu não estou sozinha, mas você não sabe. Você que tá me ouvindo do outro lado, você que tá me vendo aí no YouTube, você não sabe o que eu quase fiz sozinha hoje. Mas está aqui comigo, graças a Deus. E graças ao Kleber, que já já você vai entender quem é. Quem tá aqui comigo? Eu e na Tavares. Gente, hoje é a prova de que vocês precisam acompanhar esse podcast ao vivo. Todas as sextas-feiras, às 16 horas, no Instagram da Lufiou. Porque hoje quase que eu não chego. Do minuto que eu saí do escritório aqui pra sala, pra começar a live, eu perdi o celular no meio do caminho. Perdi, assim, o celular sumiu, escafedeu. Se eu não sei por onde ele foi, pra onde ele vai. Eu já procurei, revirei a casa inteira. E atrasamos. Quantos minutos pra começar, Lu? Uns 10 minutinhos, tá bom. O pior foi eu aqui sozinha, sem saber se eu ia ter que me virar sozinha. Porque teve um podcast, não lembro nem qual foi o número, lá pro 11, 12, não sei, que a Ina ficou doente. E aí, pra manter aqui o nosso compromisso, eu gravei sozinha. E foi a pior experiência da minha vida. Então, Ina, não perca do celular, não fique doente. Fique aqui com a gente, porque você é muito necessária aqui nesse podcast. Meu Deus! E sabe o que eu lembrei, Lu? Eu... Teve um podcast, eu acho que é uns 3 episódios atrás, que lembra que eu falei que eu tive um pesadelo? Que eu perdi a hora do podcast. Ah, foi sobre ansiedade. Eu fiquei tão ansiosa pro podcast sobre ansiedade, que eu tive pesadelos a noite inteira, que eu perdi a hora do podcast. Quando eu olhava, já era 5 e lá, vai. Você tinha feito podcast sem mim. Hoje, quase que meu pior pesadelo aconteceu. Não porque eu perdi a hora, mas porque eu perdi o celular, que tava na minha mão. E é inacreditável. Como ele sumiu, assim, inexplicávelmente. Eu só tô aqui, não sei cadê meu celular ainda. Meu celular está perdido pela minha casa, não faço ideia. E eu só que o Kleber, meu marido, chegou no exato momento que eu já tava há minutos atrasada. Eu peguei o celular dele e entrei no meu perfil aqui pelo celular dele. Mas tá tudo bem. Agora já estamos aqui. Já estamos aqui no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, com a galera que tá ouvindo a gente, com a galera que tá vendo a gente no YouTube. E com as pessoas que estão assistindo a gente aqui ao vivo no Instagram também. A gente tá transmitindo ao vivo. E bora, bora dominar, bora conversar. Vamos falar de que é hoje. Bora, bora dominar. Hoje a gente quer saber, Lu, qual é o momento certo e se existe realmente esse momento certo pra gente gastar dinheiro, pra gente ganhar dinheiro, pra gente fazer dinheiro, pra gente investir o nosso dinheiro e pra gente, melhor de tudo, usufruir do nosso dinheiro. Tem hora certa pra fazer tudo isso, Lu? Beleza, vamos falar sobre tudo isso. Existe até nas finanças, assim, quem estuda planejamento financeiro, existe uma ideia, assim, de fases da vida, os ciclos da vida financeira. Eu acho que é legal a gente visitar um pouco esse tema, mas eu acho interessante também, toda vez que eu lembro desse aprendizado, assim, que eu tive, que pra mim, enfim, quando eu comecei a estudar isso, era um negócio super novo. Eu não parava pra pensar, assim, ter uma idade melhor pra fazer dinheiro, uma idade que você deve investir mais. Eu não parava pra pensar nisso. Só que esse tema, assim, dessas fases da vida, toda vez que eu penso nisso, eu imagino, sem preconceito nenhum, é só uma imagem na minha cabeça, eu imagino um cara engravatado numa palestra, assim, meio chatinha, assim, de planejamento financeiro, sabe? Toda vez que me vem esse assunto dos ciclos da vida financeira, me vem essa imagem na cabeça, porque eu acho esse assunto, assim, ciclos, fases da vida, meio quadrado. Porque, assim, hoje em dia a gente vive num mundo, assim, tão diverso, que as vidas são tão diferentes, né? Porque essas fases da vida, quando ensina planejamento financeiro, se ensina, assim, que você cresce, vai estudar, vai fazer uma faculdade, aí você vai casar, aí você vai ter filhos, e aí você vai ficar velhinho e se aposentar. Aí você vai trabalhar ao longo da vida pra um dia ficar velhinho e se aposentar. E dentro dessas fases, vai ter aquele momento em que você faz o dinheiro, em que você investe o dinheiro, em que você usufrui daquele dinheiro, e faz sentido essa visão. Só que eu acho que, hoje em dia, as pessoas têm umas vidas diferentes, assim, tem gente que não casa, tem gente que não faz faculdade, tem gente que não tem filhos, tem gente que casa com alguém do mesmo sexo e por isso não tem filhos, tem gente que casa com alguém do mesmo sexo e por isso tem filhos, mas às vezes tem filhos mais tarde. Então, eu acho que é legal a gente falar nessa coisa dos momentos pra gastar, pra ganhar, pra investir, mas eu não quero aqui hoje trazer essa visão tão quadradinha de planejamento financeiro, que é dos 20 aos 30 é pra fazer isso, dos 30 aos 40, porque eu acho que as vidas das pessoas estão mudando e a gente tem uma certa liberdade pra sair um pouco, sabe, dessa faixa etária. Mas eu acho legal a gente ter essa visão de linha do tempo, do que é mais importante em determinados momentos da vida. Eu só começaria dizendo duas coisas. Primeiro, que o melhor momento de gastar é quando a gente tem, né? Porque se não, aí lascou-se, né? Porque aí faz dívida. É. E o melhor momento pra ganhar é quando a gente sabe que dinheiro a gente não ganha, dinheiro a gente faz. Então, eu acho que essas são as duas premissas básicas pra gente entender quais são os melhores momentos. Mas dá pra gente falar numa linha de fases da vida. Por onde você quer que a gente comece? Tá, mas aí eu já quero começar com uma cor, uma pergunta. Porque se a gente vai fazer uma linha do tempo e fases da vida, eu quero saber uma coisa. Quem já tá mais lá na frente, lá pelos seus 50, 60, vai perder a conversa? Vai ficar muito triste? Vai ficar frustrado? Eu sei que você falou aí que tem essa adaptação, mas dá pra não se sentir perdida? Ou, ai, passou da hora pra mim? Né, nunca passou da hora. E é exatamente por isso que eu não curto muito essa visão de 20 a 30, 30 a 40. Exatamente por isso. porque parece que a gente, sei lá, se tá pegando o bonde andando, já tá atrasada. Primeira vez que eu vi essa coisa dos ciclos da vida financeira, eu tinha quase 30. Eu tinha 28 pra 29 anos. E aí tava lá que até os 25, até os 25, 30 anos, eu tinha que poupar, né? Fazer mais dinheiro e poupar o máximo que eu puder. Aí eu com 28, 29, falei, ih, me lasquei, já passei, né? Tipo, aí o que que eu faço? Eu ignoro tudo que vem depois ou eu começo atrasada? Então, eu acho assim, fases da vida pra mim não tem a ver com a idade. Tem a ver com o momento. O momento mesmo. Então, o que que é o nosso primeiro momento? Se eu tô começando a minha vida financeira agora e esse começar, normalmente, é quando a gente começa a trabalhar. Isso é começar a nossa vida financeira. Mas tem gente que começou a trabalhar, aí gastou no momento errado, não investiu, investiu no momento errado, fez dinheiro no momento certo, mas aí gastou no momento errado e aí, de repente, com 30, 40 anos, é como se estivesse começando a vida financeira. Então, tá tudo bem. Se tá começando agora, então vai fazer o que precisa ser feito quando começa. Então, quando a gente tá começando a nossa vida financeira e aí isso vai valer pros 20 e poucos, mas pra qualquer pessoa que tá começando, a gente precisa começar a acumular. A palavra acumular é esquisito, porque lembra aquela coisa de acumulador, né? De ficar, né? De coisa lotada no armário, parece uma coisa meio feia, assim, meio ruim. Mas o acumular, assim, de você começar a fazer reservas, né? Então, fazer a sua reserva de segurança, isso é o principal pra todo mundo. Então, qual o melhor momento de investir? É ontem, tipo, sabe? Começa logo, porque o melhor momento de investir é o momento de agora. E quando a gente não tá investindo em nada, a gente começa fazendo nossa reserva de segurança. Tem um podcast sobre reserva de segurança, né? Como calcular, onde investir. Então, esse é o primeiro momento do ponto de vista de investimento, porque a gente precisa ter a nossa... É tipo um seguro da vida financeira. Se eu tô começando a minha vida, a minha vida financeira, começando a organizar, começando a trabalhar, enfim, se eu tô me sentindo assim, ah, beleza, agora eu vou começar o domínio das minhas finanças, eu tenho que começar a criar o seguro das minhas finanças. Se alguma coisa der errado aqui, tipo de carro. Se eu bater com o carro, eu tenho seguro. Se eu bater com o carro aqui na vida financeira, quando se alguma coisa não der certo, eu tenho o meu seguro. Então, reserva de segurança e tem um podcast só sobre isso e eu tô direto fazendo live sobre isso. Então, esse é o momento de começar a investir é hoje. Agora, é muito importante também a gente aprender a fazer dinheiro. Então, qual é o melhor momento pra gente ganhar dinheiro? Ao longo da vida toda, desde que a gente saiba que a gente está fazendo dinheiro. E aí, é importante eu encontrar mais de uma forma de fazer dinheiro. Esse é um aprendizado que eu sempre digo assim, eu não tenho filhos e eu nem pretendo ter, mas se eu tivesse filhos, a primeira coisa que eu ensinar pro meu filho era, tipo, tenha múltiplas fontes de renda. Diferente do que muitos pais fazem de dizer, olha, arruma um emprego, cresce, faz seu vestibular e tal, e arruma um emprego. E eu não diria pro meu filho pra ele arrumar um emprego. Eu diria pra ele arrumar a fonte de renda, a primeira, e depois logo arrumar outra. Se vai ser um emprego, pode ser. Se não vai ser, se vai ser, sei lá, vai criar um negócio, investir em algum negócio dele, cara, arruma uma fonte de renda e logo depois já arruma a segunda, terceira. Então, dinheiro a gente faz, trocando o nosso talento por dinheiro, trocando um produto que a gente crie por dinheiro, trocando o nosso serviço por dinheiro, trocando as nossas horas por dinheiro. Então, a gente pode arrumar um emprego, trocar horas por dinheiro, mas em paralelo procurar formas de renda extra também, né? Então, ter mais de uma fonte de renda. Então, nas primeiras fases da nossa vida financeira, o mais importante, quanto a investimentos, é aprender a fazer reserva de segurança, quanto a ganhar dinheiro, é entender que dinheiro a gente faz e procurar mais de uma fonte de renda para fazer dinheiro e entender que a gente pode sim gastar o nosso dinheiro, mas dinheiro a gente não gasta antes de fazer, porque quando a gente gasta o dinheiro antes de fazer o dinheiro, a gente está usando o dinheiro de alguém. é a história do cartão de crédito. Cartão de crédito é forma de pagamento, não é dinheiro. Então, é uma forma de pagamento que eu uso o dinheiro do banco antes de fazer. Ih, não tenho dinheiro, passa no cartão porque mês que vem eu vou ter, ou seja, você ainda vai fazer o dinheiro. Então, quando a gente gasta antes de fazer, a gente está usando o dinheiro dos outros e quando a gente usa o dinheiro dos outros, a gente vai ter que devolver, se não devolver, vai ficar endividado. Então, o melhor momento de gastar é quando a gente já sabe que a gente fez aquele dinheiro para gastar. E o melhor momento de gastar é quando a gente gasta com alguma coisa que é importante para a gente. Por quê? Uma coisa que acontece muito quando a gente é jovem, quando está começando a nossa vida financeira ou quando a gente ainda não domina as finanças e está mais detonando do que dominando é gastar dinheiro com coisas que são importantes para os outros. Seja ajudando os outros, mas às vezes a gente não está pronto para ajudar e a gente não precisa ajudar só com dinheiro, dá para ajudar com outras coisas. então se eu não posso ajudar alguém financeiramente eu não deveria estar ajudando. Então assim, é uma coisa que está mais importante para a pessoa do que para mim. Ou quando eu gasto dinheiro com coisas que vão ser para agradar os outros. Tem até uma frase que fala isso, que você detona suas finanças gastando dinheiro que você não tem para agradar pessoas que você não gosta comprando coisas que nem são importantes para você. Ah, eu compro aquela roupa porque eu preciso ir naquela festa e estar bonita naquela festa porque o que vão falar de mim? Então assim, gastar dinheiro com aquilo que é importante para a gente. Esse é o melhor momento. Então essa fase inicial é entender que você faz dinheiro, que você gasta depois de fazer e gasta com o que é importante e que investir precisa começar agora a fazer a reserva de segurança. Agora se a gente for seguir os ciclos, o ciclo da vida financeira que geralmente as pessoas falam assim, que tem aí já estipulado, essa primeira fase seria, eu não entendi se ela é dos 20 aos 30 ou se ela é dos 30 aos 40. Essa primeira fase é mais ou menos até os 30 anos, é do seu início da vida profissional até os 30, mas é justamente a leitura que eu não gosto por isso, porque eu sinto que tem pessoas que tem 30, que tem 40, que tem 50 e que estão nessa primeira fase. É claro que se uma pessoa que tem 40, 50 e que na teoria deveria estar numa outra fase e estiver nessa fase de início, ela vai seguir o início, mas ela vai ter que tomar também outras providências além que seria aquela que corresponde à fase real da vida dela, né? Então, para todo mundo que está começando, é esse o início. Tem um monte de gente aqui dos 30 e poucos como eu que também está começando agora. Estou vendo aqui, Eliane Lima está com 33, está começando agora, Daniele Carraro também, 35, Érica, minha amiga, está aqui também que eu sei que tem uns 30 e poucos. Então, pronto, gente, passamos do que o padrão diz, mas estamos na fase, a gente está no jogo, né? Eu comecei a minha vida financeira, o meu início de vida financeira, assim, até então eu só ganhava, e no caso ganhava mesmo, eu não achava que eu fazia dinheiro, eu ganhava dinheiro e gastava muito mais do que eu ganhava, eu comecei a olhar para isso com 29 anos, então assim, beirando os 30. Eu sei que tem pessoas que chegam nisso mais tarde, então assim, qual é o cuidado que tem que ter? O que eu fiz no início da minha vida financeira foi exatamente isso, assim que possível, e o assim que possível não é assim, ah, vou deixar sobrar, não, assim que possível foi, tipo, hoje eu já vou dar um jeito de investir e fazer minha reserva de segurança, porque dá para começar a reserva de segurança com um real, então não tem essa de fazer o dinheiro sobrar, porque dinheiro não sobra sozinho, a gente já tem que, a primeira coisa no mês já é separar um pouco para a gente começar a fazer reserva de segurança e é fazer logo, eu vi alguém perguntar ali, ah, 43 é tarde, 40 anos é tarde, todo mundo sempre acha que é tarde, quem tem menos de 25 anos não pensa que está tarde, mas fez 25 anos já começa a falar, e estou velha para isso, estou velho para aquilo, então todo mundo acha que é tarde, mas tarde a gente vai estar daqui a 10 anos, e quando chegar daqui a 10 anos a gente vai olhar para trás e falar, putz, e eu pensando que era tarde, então eu devia ter começado, então eu já vou dizer para todo mundo que está assistindo a gente no YouTube, ouvindo a gente nas plataformas de áudio, assistindo aqui no Instagram, se você está pensando que é tarde hoje, pensa que daqui a 10 anos você vai pensar que está mais tarde, então que hoje está cedo, então começa hoje, não está tarde, então a gente precisa sim fazer reserva de segurança, porque dá para investir a partir de R$1,00, e lá no vídeo de reserva de segurança, no podcast de reserva de segurança eu falo sobre isso, então não é para esperar dinheiro sobrar, porque o dinheiro não vai sobrar, a gente é que separa ele logo no início e começa a reservar logo, começa a investir logo, vi também algumas pessoas perguntando, ah, mas começar com pouco, com a Selic baixa, precisa assistir o podcast de reserva de segurança, porque reserva de segurança não é para render, reserva de segurança é para dar segurança, então não importa o valor da Selic, você tem que começar, se acontecer alguma coisa na sua vida financeira e você não tiver dinheiro guardado, você vai se arrepender de não ter guardado, mesmo que pouco num lugar que rende pouco, não é esse o nosso objetivo, é um seguro, então todo mundo que está começando começa assim, segurança, independentemente da idade, só que aí, vamos entender então as outras fases, a gente está falando em teoria, seria de algo que tem que acontecer nos 20 e poucos anos até os nossos 30 e poucos, a partir dos 30 e poucos, a gente tem que começar a aumentar o nosso patrimônio, então o que é aumentar o nosso patrimônio, é a gente começar a não só fazer a reserva de segurança, mas é buscar investir também, são duas coisas diferentes, exatamente por isso que eu acabei de responder que a reserva de segurança, ah, mas a Selic está baixa, então eu não vou fazer a reserva de segurança, não, a reserva de segurança não tem o objetivo de dar rentabilidade, não é um investimento para crescer e te deixar rica ou rico, é a sua segurança, e aí, quando a gente, depois de fazer a reserva de segurança, lá nos 20 e tantos, beirando os 30, a gente começa a aumentar o nosso patrimônio e começa então a investir mesmo, quem já está avançado, poxa, mas eu já tenho 40 e agora que eu estou começando a minha reserva de segurança, beleza, então o que vai acontecer é que a gente tem que ligar o turbo, ligar o turbo de tudo que não foi feito, então vai ter que ligar o turbo do fazer dinheiro, se aos 20 e poucos a gente tinha que fazer dinheiro para começar a reservar e daqui a pouco investir, aos 30 e pouco, aos 40 e pouco, aos 50 e pouco, se eu estou começando agora, eu ligo o turbo, e olha que bom ligar o turbo agora com a experiência que a gente tem agora, eu com 20 anos não sabia nada da vida, e se alguém chegasse para mim e me explicasse que eu tinha que ter mais de uma reserva de segurança, mais de uma fonte de renda, eu ia dizer, ah, entendi, mas faço o que então? Só que quando a gente tem 30, a gente tem 40, a gente tem 50, a gente tem 60, a gente tem muita vivência, muita maturidade, muita experiência, muitos relacionamentos, assim, do ponto de vista de contato, e tudo isso torna muito mais fácil a gente fazer dinheiro, então assim, eu já me conheço melhor, eu conheço os meus talentos, quantas pessoas não se descobrem, aos 30, aos 40, aos 50, se descobrem, vão para uma outra carreira, fazem uma transição de carreira, então ao mesmo tempo que é mais desafiador agora, eu estou começando minha vida financeira agora, quando eu devia ter começado aos 20 e poucos, mas, e eu vou ter que ligar o turbo, mas eu tenho mais experiência, mais bagagem, e isso me ajuda mais a fazer dinheiro, consequentemente, a investir, hashtag turbo ligado, estou vendo aí nos comentários do Instagram, mas é isso mesmo, vamos ligar o turbo, foi uma coisa que eu fiz, eu com 30 anos, pensei, beleza, tenho que dominar minhas finanças, então tá, comecei a dominar, comecei a fazer reserva de segurança, mas eu comecei a estudar muito sobre o assunto, mergulhar de cabeça, comecei a estudar sobre investimentos, comecei a estudar sobre empreendedorismo, e eu liguei o turbo, então dos meus 30 aos meus 40, eu vou fazer 42 mês que vem, dos meus 30 aos meus 40, esses 10 anos, parece que foi uma vida do ponto de vista financeiro, sabe, e eu vim de dívida, eu vim de uma família ferrada, de uma família que, cara, já tinha queimado tudo que tinha, sabe, e a gente ainda enfrentou muitos problemas, tem 2, 3 anos, sei lá, que meu pai perdeu um imóvel num leilão, então assim, eu ainda tive que resolver muitas coisas assim, então não é porque eu vim de família rica, não é porque, ah, pra mim foi fácil, eu sempre soube finanças, não teve facilidade, eu sei que cada um tem seus desafios, mas eu tive que ligar o turbo, tem um preço também ligar o turbo, e eu acho que é importante as pessoas saberem disso e se cuidarem, eu já falei várias vezes aqui do quanto o meu turbo ligado no ano passado me deixou meio, né, crise de ansiedade, né, verdade, então assim, eu realmente liguei o turbo, é, então tem que ligar o turbo se cuidando, cuidando da saúde, se alimentando bem, meditando, ou seja, então não é um turbo, sabe, maluquice, mas vai ter que ligar o turbo, e dá pra ligar. A frase famosa, nenhum sucesso nas finanças justifica o fracasso na saúde, que a Lu sempre fala que vem do mentor dela, Érico Rocha, não é do Érico? Isso aí, isso aí, eu vi uma pessoa perguntando o que seria ligar o turbo, é interessante essa pergunta, porque ao mesmo tempo em que ela pergunta isso, algumas pessoas já estão postando hashtag turbo ligado, tô turbinada, então assim, eu não acho que tem uma fórmula pro que é o turbo ligado, mas eu acho que cada um entende essa mensagem do seu jeito e vai saber ligar o seu turbo, pra mim, ligar o meu turbo foi investir muito em conhecimento, então assim, eu estudei muito, eu fiz muitos cursos, ah, mas como é que faz curso sem ter dinheiro? Eu fazia aquele curso que eu sabia que se eu desse o meu melhor, eu ia ter resultado ali, então assim, eu fiz alguns cursos de empreendedorismo, que inclusive as pessoas, os donos dos cursos diziam, ah, se não der resultado, eu te devolvo o seu dinheiro, é uma prática que eu até hoje faço no meu curso também, porque isso pra mim foi ótimo, sério que se eu entrar e não tiver resultado, devolvo o meu dinheiro, então eu vou entrar, eu dava um jeito de arrumar aquele dinheiro e o conhecimento foi incrível, então assim, o meu turbo ligado foi investimento em conhecimento, e aí também foi dar o meu melhor em aplicar o que eu tava aprendendo, então isso pra mim foi o turbo ligado, eu consegui ter mais de uma fonte de renda, eu consegui investir, consegui investir assim de forma avançada pra realmente fazer mais dinheiro nos investimentos, eu comecei a empreender, minha empresa cresceu, investi na minha empresa, então o turbo ligado dependeu do meu investimento em conhecimento e dar o meu melhor pra aplicar, mas eu acho que cada um sabe o que é o seu turbo ligado, eu acho que conhecimento, investir em conhecimento é um super turbo pra todo mundo, e cada um vai fazer uma leitura da vida e pensar assim, será que meu turbo tá ligado mesmo? A gente sabe quando não tá. Eu acho que uma ótima maneira de ligar o turbo pra quem não tá ainda é entrar numa próxima turma quando houver, seja lá quando for, do Domine Suas Finanças, porque a Lu sempre fala aqui que investir em cursos é uma maneira de acelerar o tempo, né, porque ela vai te dar o caminho, então ao invés de você ficar aí pensando como eu vou fazer ou como já tá o passo a passo que a Lu dá, então com certeza os alunos do Domine Suas Finanças estão com o turbo ligado. É, e até lembrei agora, você falou isso agora, eu lembrei de uma aluna que é a Marília, que ela inclusive é a Dominadora Master hoje, ela faz parte da equipe do Domine Suas Finanças ajudando outros alunos e é claro que é um caso atípico, o que é um caso atípico? É assim, não se repete com facilidade, mas é super possível, então a Marília ela foi aluna, ela entrou no curso há quase quatro anos atrás, foi em 2016, agora 2020 tá fazendo quase quatro, tá fazendo quatro anos, ela tinha 100 mil reais de dívidas e ela hoje tem mais de 100 mil reais investidos em quatro anos, na verdade três, quando ela deu esse depoimento ela tinha três, então isso foi em três anos. Então olha só, pra uma pessoa normal que não liga o turbo, ou seja, que fica tentando sozinha, que fica, ai meu Deus, que eu vou fazer é capaz até dela não acreditar que é possível, então algumas pessoas que tem 100 mil em dívidas talvez passem a vida inteira sem chegar a 100 mil investidos, porque não sabe como é, não acredita que é possível, então ela não vai nem ligar, não vai ligar o turbo, não vai nem ligar o motor, sabe, vai ficar parada, mas a Marília, além de ser uma pessoa com o turbozinho dela ligado, ou seja, ela investe em conhecimento, ela é uma pessoa que se dedica muito, por isso que ela faz parte da equipe, ela é incrível, ela entrou no curso, ela aprendeu, ela não fez só o curso do Amina e Suas Finanças, ela fez o meu curso de investimentos também, então ela é de 100 mil em dívidas, ela tem 100 mil investido, que é prova maior de que dá para ligar esse turbo, e ela tem 30 e poucos também. Tem 30 e poucos, e a Marília, antes de entrar no teu curso, ela nem pensava em quitar essa dívida, ela conta isso, se alguém quiser assistir, ela fala, eu nem pensava, eu estava esperando dar 5 anos para a dívida, esqueci até como é que fala, caducar, 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 isso, eu estava esperando dar 5 anos para a dívida caducar, para ver se eu seguia a minha vida, e na verdade no fim das contas ela aprendeu que dívida não caduca, então ela ia ter que lidar com isso, e está aí, multiplicando o dinheiro dela, mas bora lá, seguindo, a gente começa com fazendo a reserva financeira, depois a gente aumenta o nosso patrimônio, próximo passo da nossa vida, no ciclo da vida financeira, qual é então? depois a gente começa a blindar o nosso patrimônio, o que é blindar? É proteger, e é lá pelos, em teoria, nesse ciclo financeiro desenhadinho das idades, em teoria, lá pelos 40 anos, que a gente começa a proteger o nosso patrimônio, que é em teoria também o momento em que a gente já formou família, já tem filhos, e aí a questão da blindagem patrimonial, como se diz no planejamento financeiro, tem a ver com os seguros, o seu seguro de vida, para algumas pessoas faz sentido ter também previdência, quando que faz sentido ter previdência? Quando você tem benefícios fiscais, você faz o imposto de renda, a declaração de imposto de renda de forma completa, faz sentido você ter uma previdência que você pode abater, você tem um benefício fiscal e vai pagar menos imposto, então tem algumas questões assim, que quando a gente já está numa fase mais avançada, com pessoas dependendo da gente, aí faz sentido a gente proteger a nossa vida financeira com mais um tipo de proteção, que é, por exemplo, um seguro de vida, se de repente eu falecer e tem gente dependendo de mim, essas pessoas recebem o dinheiro, se eu ficar inválida, se eu tiver uma doença e precisar parar de trabalhar para me cuidar, o seguro me paga uma indenização, tipo, me paga uma grana para eu conseguir conduzir a minha vida mesmo sem trabalhar, então é aquele momento em que eu já tenho reserva, já estou investindo, já formei família, já tenho pessoas que dependem de mim, aí é um momento de uma blindagem, e aí é nesse momento que eu acho que começa a ficar muito particular assim de cada um, eu não acho que tem a ver com a idade, eu não acho que tem a ver, você chegar aos 40 anos agora tem que fazer um seguro de vida, eu, por exemplo, eu até fiz seguro de vida agora por motivos diferentes de outras pessoas que fazem seguro de vida aos 40 anos, porque eu não tenho filhos, o João não depende de mim financeiramente, então assim, eu não preciso ter um seguro de vida para proteger as pessoas à minha volta, mas eu decidi ter um seguro de vida para proteger a minha própria vida, a gente faz seguro de carro, porque se o carro bater a gente vai ter um prejuízo, e se eu capotar, eu vou ter um prejuízo também, se eu ficar sem trabalhar, se eu tiver alguma doença grave, eu dependo de mim, eu me cuido, então é uma proteção também, eu vejo muita gente que tem 20 e poucos anos e que aí o gerente do banco vai lá e empurra um seguro, empurra uma previdência, só que essa pessoa tem que estar na fase certa, ela está começando a vida financeira dela, então ela está começando, tem que começar pela reserva de segurança, tem que aprender a fazer dinheiro, ninguém depende dela ainda, ela não precisa se blindar, ela não tem um patrimônio para ser blindado, e aí acaba gastando dinheiro com seguro de vida ruim, que não vai proteger ela em quase nada, e está gastando dinheiro, que ela tem que pagar todo mês, ou então ela começa, ao invés de fazer a reserva de segurança dela, ela começa a fazer uma previdência, passa seis meses, precisa do dinheiro, na hora de resgatar da previdência, perde um terço da previdência pagando imposto, porque previdência não tem liquidez, então quando a gente confunde essas fases da vida, e de novo, as fases não tem a ver com a idade, tem a ver com fase mesmo, aí a gente acaba fazendo besteira, acaba investindo onde não tem que investir, gastando com quem não tem que gastar, eu tive aos 26, 27 anos, eu tive um seguro de vida, que é exatamente o mesmo que eu tenho agora, então não é porque era ruim para mim, não era um produto ruim, era ruim naquele momento, eu não estava conseguindo fazer a minha reserva de segurança, porque eu estava pagando um seguro de vida, isso não faz sentido, se eu precisasse de dinheiro, eu não tinha de onde tirar, então eu foquei na minha reserva de segurança, na época eu cancelei, foquei na reserva, depois eu foquei no aumento do patrimônio, e depois que eu tinha patrimônio para ser blindado, e aí eu podia também pagar, eu estava toda enrolada antes, era o momento que eu podia pagar, eu fiz um seguro de vida, então as coisas têm um momento certo para acontecer que não tem a ver com a idade, tem a ver com o seu momento. Eu acho que essa resposta vai bem aqui para a Claudete, que perguntou aqui se não seria mais um custo para a nossa fotografia que já está extrapolada, e talvez não seja o momento mesmo, né Claudete? É, a gente precisa entender isso, é um momento do ponto de vista de necessidade, de prioridade, se for, eu tenho que ajustar a minha fotografia, e aí, o que eu faço para ajustar a minha fotografia? Eu corto gastos? Não necessariamente, você pode aumentar a receita, aprender a fazer dinheiro, então a gente tem que olhar qual é o momento que eu estou vivendo, então esse é um momento de gastar, esse é um momento de ganhar, esse é um momento de investir, então por isso que tem um momento certo para cada uma das coisas, agora, se você não tem filhos, não tem pessoa que dependa de você, é claro que é um risco que a gente está correndo, se eu dependo de mim mesma para trabalhar, e eu trabalho por conta própria, se eu tiver uma doença, o que vai acontecer? Quem que vai custear o meu tratamento, por exemplo? mas se na fotografia financeira não cabe, então a prioridade é sim equilibrar a fotografia financeira e aí a gente vai então logo que for possível se proteger, por isso que é uma fase, essa blindagem, essa proteção, ela vem depois que você vai cumprindo algumas etapas da sua vida financeira. E aí, depois, qual é a nossa fase do nosso ciclo da vida financeira, Lu? Então, depois que a gente... Já fizemos a reserva, já aumentamos o nosso patrimônio, já protegemos o nosso patrimônio, e aí... Aí vai chegar uma fase que a gente vai usufruir disso que a gente criou. Ah, é? É, e aí... Chegou! E aí é que eu acho que essa forma, assim, engravatada de ver as coisas é que nunca, cara, eu nunca curti essa forma engravatada porque a sensação que eu tinha é que eu ia passar a minha vida toda me estressando com dinheiro para quando chegasse lá nos 55, 60, é que eu ia aproveitar a vida. Eu falei, não, senhor, não quero, não. Passar a minha vida toda passando perrengue, me estressando, guardando dinheiro e investimento para quando eu tivesse 55, 60 anos eu aproveitar a vida 60 anos depois que eu apareci nesse mundo. Está meio atrasado o negócio, né? Então, assim, eu não acho que a idade é uma fase. Então, a gente, primeiro, a gente, sim, começa a poupar, faz a segurança, aprende a fazer novas fontes de renda, a gente vai acumulando patrimônio, mas eu não disse que a gente vai fazer isso dos 20 ao 30, dos 30 ao 40, dos 40 aos 50. O meu objetivo, se eu tivesse aprendido tudo isso que eu sei hoje antes, eu teria antecipado muita coisa, mas eu liguei meu turbo dos 30 ao 40 porque, primeiro, eu já estou aproveitando a vida, então é possível fazer tudo isso e aproveitar a vida também. É o que eu ensino, o que eu quero ensinar para os meus alunos, domine suas finanças e aproveite a vida. a gente não precisa esperar chegar a 55 anos, 60 anos para aproveitar, não. Dá para fazer tudo isso e aproveitar em paralelo. É que muitas vezes a gente confunde o que é aproveitar a vida. Aproveitar a vida, para a grande maioria das pessoas, não é ter uma casa gigante com uma Ferrari na garagem e ir para Dubai todo final de semana. Para muita gente, aproveitar a vida não é isso. Eu não estou falando do aproveitar a vida do Instagram, que você vai lá postar fotinho para o outro ver. Não é o aproveitar a vida do outro, é aproveitar a vida como você entende que é aproveitar a vida, que é estar perto de quem você gosta, viajar sim, mas viajar para os lugares que a gente sonha em viajar, mas não é Dubai, Paris, é claro que a gente pode ir para esses lugares, mas a gente não vai para esses lugares todo final de semana. Eu acho que eu nem teria saco de ir para esses lugares todo final de semana. Já pensou? O jet lag, ficar horas no avião. Isso é ilusão, a gente não precisa disso. É claro, cada um vai decidir o que é o seu aproveitar a vida, mas é possível você fazer tudo isso e aproveitar a vida. Nessa época agora da pandemia, na quarentena, a gente viu como coisas tão simples fazem a gente feliz, como poucas coisas tiradas da gente mostraram o que de fato é aproveitar a vida. E aproveitar a vida é isso, é você poder usar o seu dinheiro com essas coisas que te fazem feliz, mas que fazem você feliz. Não é fazer o vizinho feliz, não é fazer quem te segue no Instagram feliz, é você feliz. Então eu acho que dá para fazer isso ao longo da vida toda, principalmente se ligar ao Turbo e também acho que dá para antecipar esse momento que no planejamento financeiro é a sua aposentadoria. Porque fala em aposentadoria, a gente imagina a gente velhinho, curtindo a vida velhinho. Mas se a gente entender o que é a independência financeira, que é você acumular um determinado patrimônio que eles te gere mensalmente, tipo um salário, aí eu tenho um investimento que todo mês me gera um pagamento que pagaria a minha vida, o meu estilo de vida atual. Cara, isso é independência financeira, isso é aposentadoria. Se eu parasse de trabalhar hoje e a minha vida estava paga, estava, porque a minha fonte de renda é o meu investimento e paga a minha vida. Então tá bom, você pode se aposentar antes de 60 anos, precisa ficar velha para se aposentar, mas você precisa entender como fazer isso, como acumular esse patrimônio, como viver dessa renda e como ligar esse turbo para você poder antecipar tudo isso. Boa. Você falou da metodologia domine suas finanças, que é domine suas finanças e aproveite mais a vida. E sabe o que eu lembrei da live com os super dominadores que você fez? Um deles foi com aquele casal, eu não vou lembrar agora o nome deles. Marcelo e Filipe. Filipe, isso, Marcelo e Filipe. Uma coisa que eles falaram que me marcou muito porque eu super me identifiquei é que uma vez que a gente entra na metodologia domine suas finanças e aproveite mais a vida, o dia que você para para comer a pizza que você marcou que iria comer aquela pizza naquele dia não é uma pizza que você come com culpa de, ai meu Deus, estou gastando dinheiro que não devia, ai eu devia estar guardando esse dinheiro. Não, você realmente para para comer aquela pizza feliz, é o seu momento de lazer, é o seu momento de aproveitar a vida porque o dinheiro está ali separado para aquilo. Então realmente, assim, dá para você ir dominando as finanças e aproveitando a vida. e só o fato de você poder sair com a sua família para comer em paz sem medo e sem peso de aquilo impactar negativamente as suas finanças, bom, isso já é muito maravilhoso. Promover uma festinha de aniversário para um filho sem ficar endividado, sabe? Fazer uma viagem no Réveillon com a família toda para a praia sem ficar endividado, isso é aproveitar a vida, né? Então é disso que eu estou falando, assim, das coisas que a gente quer fazer, e eu não estou dizendo que as pessoas têm que ter sonho pequeno, não, pode sonhar com Paris, com Dubai, está tudo certo e pode realizar esses sonhos também, mas é que de fato a gente cria uma vida ilusória, ah, eu vou ser feliz quando eu tiver dinheiro para viajar para a Europa todo mês, não, gente, não, a pandemia mostrou que não é isso que faz a gente feliz, não, sabe? São outras coisas que fazem a gente feliz e dá para curtir todas essas fases da vida, fazendo tudo que precisa ser feito, independente da idade que está começando e ainda assim curtir a vida, aproveitar a vida, isso é possível. Boa! Ô Lu, agora, em base no quê esses ciclos da vida são criados aleatoriamente? Na verdade, pensando, né, na sua disposição para trabalhar, na sua necessidade com base no que você está criando na sua vida, né, então por isso que esses planejamentos que eu chamo de engravatado, eles consideram que de 20 a 30 está todo mundo pensando em casar, que de 30 a 35 está todo mundo tendo filhos, de 35 a 40 já está numa família de dois filhos, de 40 a 50 está, sei lá, trabalhando numa empresa, num alto cargo e se preparando para aposentar e tipo, que vida quadrada é essa, né? Então assim, eu acho que é importante a gente ter essa visão de qual é o meu momento e não com a minha idade em que fase eu estou, mas qual é o meu momento, o quanto o meu turbo precisa estar ligado, o que eu preciso fazer agora, então assim, enxergar esse momento é importante, mas eu lembrei agora até de um livro que eu li que falava um pouco assim desse nosso momento e que dava uma visão diferente para essa coisa de qual é o melhor momento de fazer as coisas, que é talvez um complemento aqui para a gente ir finalizando, mas que tem um conteúdo legal para eu mostrar que é esse livro aqui, O Poder do Quando, que ele não fala, não tem nada a ver com idade, por isso que eu me lembrei dele assim, do mesmo jeito que a gente está trabalhando essa coisa do planejamento sem lidar com a idade e sim com o seu momento, como você se sente, o que é importante para você, esse livro, O Poder do Quando, ele é um livro de um médico que ele traz uma teoria de que as pessoas, elas têm determinados ritmos pessoais que têm a ver com o impulso de sono. Você já ouviu falar de pessoas, por exemplo, você já me falou que você é uma pessoa que funciona melhor de manhã, certo? Sim, super, matutina. É, eu também vivo aqui com um cara que também é super matutino e que quando dá, sei lá, nove horas da noite vocês já estão assim, né? Batendo cabeça. Pois é. Não, você não sabe, quarta-feira agora eu fiz um curso, começava nove da noite às onze da noite. Minha amiga, eu acordo seis e meia da manhã, seis e meia da manhã eu estou tomando café junto com meus macaquinhos aqui da janela. Nove da noite, eu já estava, meu Deus, será que eu não estou entendendo? Ou será que eu já estou muito cansada para entender isso? Foi muito desafiador para mim, onze horas da noite e minha cabeça já estava... Pois é, então, tem gente que é mais assim, matutina, tem gente que é mais vespertina e aí nesse livro, O Poder do Quando, esse médico, ele faz um estudo que ele fala dos cronotipos, cronorritmos, agora me faltou a palavra, mas enfim, ele fala dessa coisa do impulso do sono, a preferência do sono de cada pessoa tria um tipo biológico, aí ele classifica em quatro tipos e já já a galera vai entender o que isso tem a ver com as finanças porque tem um capítulo muito legal que fala disso que tem a ver com essa coisa do seu momento, da sua fase, que é o seguinte, tem aqueles que dormem, acordam cedo, que gostam de acordar cedo e que normalmente essas pessoas que gostam de acordar cedo, ele considera que é um impulso médio de sono, são pessoas até que não precisam dormir muito, elas dormem um tempo adequado, acordam cedo e são pessoas mais caçadoras, mais otimistas e de manhã então elas estão animadonas, então ele classifica essas pessoas como os leões, então quem é dessas que gosta de acordar cedo e que à noite já está pescando, eu conheço alguns assim, são os leões, o leão, aí tem aquelas pessoas que são as noturnas, aquelas que de manhã não funcionam de jeito nenhum, mas que viram a madrugada trabalhando e que normalmente são muito criativos e que também não precisam dormir muito, eles têm também um sono assim, eles acabam acordando tarde porque dormem tarde, mas não são aquelas pessoas que vivem dormindo, sabe, mais lentas, são pessoas de impulso de sono médio, essas são os lobos, então eu tenho o leão, tenho os lobos, e uma coisa importante, quando eu li esse livro, eu fiquei meio assim, ah, mas isso pode mudar, poxa, as pessoas, elas trocam, de repente, significa que o lobo vai se justificar e dizer, não, eu sou lobo, não acordo cedo de jeito nenhum, é claro que pode mudar, é claro que as pessoas podem criar novos hábitos, mas o que ele defende é que essas pessoas têm um ritmo genético, então elas precisam até tomar alguns cuidados, por exemplo, um lobo, ele pode acordar cedo para fazer exercício, mas o corpo dele vai estar até numa temperatura diferente, então ele pode até se machucar mais do que o leão, então a pessoa que é mais matutina se machuca menos do que a pessoa que é mais vespertina, então ele tem só que tomar cuidado, ele pode acordar cedo sim, deve, muitas vezes é até bom, enfim, para aproveitar mais o dia, para não ficar com aquela vida toda noturna, mas não precisa acordar se forçar a ser cinco horas da manhã, muito menos fazer exercício todo dia de manhã, então é uma coisa assim, você pode se adaptar, mas você tem uma certa genética, então tem o leão, tem o lobo, aí tem os ursos, os ursos, eu me considero ursa, que é o seguinte, o urso ele não é nem muito da manhã, cedão, mas ele também não é daquele que, ai, ama trabalhar de madrugada, ele assim, eles dormem bem, gostam muito de dormir, então assim, tipo, sono é uma coisa, ai meu Deus, não me tira o meu sono, sabe, tipo, se você atrapalhar o sono do urso, ele fica estressado, não gosta muito, mas ele prefere mais as coisas do dia, mas ele também consegue fazer coisas à noite, ele não acorda muito cedo, nem dorme extremamente tarde, inclusive ele diz que essa é a maioria da população, 50% da população é assim, mais urso, e tem os golfinhos, o golfinho é aquele que dorme pouco, bem pouco, que não precisa dormir muito, é normalmente um sono agitado, é uma pessoa que costuma ter muita insônia, e ele é muito inteligente, me lembra, sabe quem? Me lembra Jô Soares, me lembra esses caras de televisão que falam que não precisa dormir, sabe? Que fica acordado até tarde e acorda super cedo, e que é super criativo, e que acorda já trabalhando, né? Então esses são os golfinhos, e eles inclusive tem, é a minoria da população, no livro diz que eles são 10%, então assim, a maioria é urso, a minoria é golfinho, e o resto meio dividido entre os leões que acordam cedo e os lobos que dormem tarde, né? E aí, o que isso tem a ver com as finanças? Falando por... Eu ia sem perguntar, Porque, ah, adorei, eu sou super leão, você é urso, o Kleber, que nos cedeu aqui hoje, patrocinou esse podcast, é 100% lobo, agora, Jô Soares, sabemos aí, golfinho, agora, o que isso tem a ver com as nossas finanças? Esse livro é muito legal, eu recomendo, O Poder do Quando, porque ele fala, ele faz uma análise de como se comporta, é cronotipo, cada cronotipo, em diversas situações da vida, nos relacionamentos, atividade física, saúde, sono, a melhor hora pra comer, a melhor hora pra beber, a melhor hora pra trabalhar, a melhor hora pra ser criativo, e tem um capítulo, em que ele fala, sobre a melhor hora, de coisas que são relacionadas a dinheiro, então, já que a gente está falando do melhor momento e tal, a gente falou um pouco das fases da vida, eu tirei duas coisas desse livro que são muito legais, primeiro, qual é o melhor momento pra cada um desses cronotipos saírem pra fazer compras, ou seja, o momento que eles vão ser mais racionais e menos impulsivos na hora de comprar, então, ele diz o seguinte, que o golfinho, o leão e o urso, eles funcionam melhor de dia, né, o golfinho, o leão e o urso, eles funcionam melhor de dia, então, é melhor que esses cronotipos, eles saiam pra usar o dinheiro deles, tomar uma decisão financeira, de dia, porque é o momento que eles funcionam melhor, e cada um, assim, o golfinho e o leão é melhor de manhã, que é o momento que eles estão mais despertos, que eles funcionam melhor, o urso, pode ser a tarde, é o momento que ele está de manhã, ele não está 100%, mas é assim, final da manhã e tarde, e o lobo, é o que funciona melhor à noite, então, se ele tiver que tomar alguma decisão financeira, tem que sair, tem que ir para o shopping, comprar alguma coisa, é melhor ir de noite, porque se for de manhã, vai estar assim, aí vai fazer besteira, vai comprar alguma coisa que não quer, entende? Não raciocina muito bem, então, melhor hora para comprar, e ele fala também na melhor hora para negociar, ou seja, em que momento que é uma boa para você, sei lá, pedir um aumento, ou você vai comprar um carro, vai numa concessionária, ir lá para negociar, sabe, alguma compra assim maior, que você vai ter que, ou sei lá, vai entrar de sócio com alguém, vai ter uma reunião, você vai ter que negociar alguma coisa, então, primeiro que ele diz que a pior hora para todo mundo é antes do almoço, isso é uma coisa que eu até ensino no Domínio Suas Finanças, que eu falo sobre isso, porque antes do almoço está todo mundo com fome, e com fome está todo mundo impulsivo, então, grelina, grelina, exatamente, todo mundo saiu de grelina, exatamente, a gente está com um hormônio no corpo, que é para deixar a gente impulsivo para comer, então, para todo mundo, assim, tomar decisões financeiras com fome, é péssimo para qualquer cronotipo, mas ele fala da negociação, assim, qual é o melhor momento, quando que cada um vai ser mais, é, vai calcular, vai calcular melhor, vai ser mais articulado, tem um pouco a ver com esse momento da compra também, o golfinho, só o golfinho que muda, o golfinho é melhor à tarde, o leão, no começo da manhã, o urso, no meio da manhã, e o lobo, no começo da noite, esse é o melhor momento para negociar, e aí, ele dá uma dica muito legal, que é, quando você vai negociar, você vai negociar com uma outra parte, se você descobrir qual é o cronotipo da outra parte, aí é melhor ainda, é, porque aí ele fala o seguinte, existe, o que ele chama do livro de efeito moralidade, é um momento em que a pessoa está, assim, está muito em alerta, muito focada, e aí sim, é o melhor momento dela para ela fazer alguma coisa, esse melhor momento deixa ela tão alerta, assim, tão desperta, que ela não consegue nem, assim, sabe aquelas malandragens de uma negociação, de falar, tentar dilubriar, sabe, falar de um jeito diferente e tal, então nesse momento alerta, ele chama de efeito moralidade, então cada cronotipo tem um momento, assim, efeito moralidade, e que aí, ele diz que se você souber o cronotipo da pessoa com quem você vai negociar, você sabe qual é o momento do efeito moralidade dela, e aí ele diz o seguinte, ó, você quer descobrir se alguém é golfinho, você pergunta assim, poxa, como é seu som, você dorme bem, você tem insônia, se a pessoa disser que tem insônia, e que ela, tipo, dorme pouco, ela tende a ser golfinho, e aí o melhor momento para negociar com ela é a tarde, que é o momento que ela está mais desperta também, mas isso cria nela um efeito moralidade, ela não vai, ela vai ser mais ética, ela vai ser mais correta, porque ela está mais desperta. O leão, o leão, ele até fala assim, por exemplo, se você fosse fazer um, negociar numa concessionária, e você chegar para o cara que está te vendendo, e falar assim, poxa, posso fazer o test drive às sete horas da manhã, aí o leão, ele vai, ele vai, tipo, topar, o leão topa que seja às sete da manhã, mas se o cara não é leão, ele não vai querer, ele fala, não, sete da manhã é muito cedo, né, então se você estiver negociando com um leão que topar fazer uma reunião super cedo, a melhor hora para negociar com ele é na hora do almoço, tipo, no meio da tarde, ele diz que é o efeito moralidade do leão. O urso, o urso, você reconhece o urso se você disser assim, poxa, como é que, depois que você almoça, você sente muito sono, você fica com preguiça, assim, à tarde, aí se a pessoa disser que sim, e você dorme muito, você costuma dormir muito, se a pessoa disser que dorme muito, ela é o urso, e aí com o urso, o melhor momento de negociar é no meio da tarde, e o lobo, o lobo é assim, você quer marcar alguma coisa com o lobo, você fala assim, ah, poxa, só posso mais tarde, de dia não vai dar, prefiro mais tarde, se o lobo ficar animado, é beleza, para mim está ótimo, porque mais tarde quanto? sete horas, oito horas, dez horas da noite, se o lobo ficar animado, se a pessoa ficar animada, é porque é um lobo, e aí com o lobo também é melhor negociar à noite, porque o lobo está à noite, nesse momento, o melhor momento dele, então, tem esse efeito moralidade, é claro que isso aqui é super divertido, e assim, é bem desafiador a gente levar tudo isso à risca, porque é um estudo, a gente ficar prestando atenção nisso, mas esse livro é legal, que ele é divertido por isso, a gente se conhece um pouco mais, entende mais o nosso momento, e de alguma forma, isso está ligado com o que a gente estava conversando, que as coisas não dependem de idade, dependem do seu momento, dependem do que você está vivendo, segundo o autor de O Poder do Quando, depende do seu cronotipo, das suas preferências, então, eu realmente recomendo esse livro, que ele é bem divertido, até para ler em casal, em família, para cada um se entender, entender seu cronotipo, e entender qual é o melhor momento, tem até o melhor momento para fazer sexo, só para você ter uma ideia. Uau! Meu Deus, qual é o melhor momento para fazer sexo? Vê aí, entre lobo e lanão. É um podcast rindo, onde jamais imaginamos. Ô Lu, mas sabe o que é uma boa também entender esse cronotipo? Para saber qual é o melhor momento de você ligar o seu turbo no seu dia a dia. Então, por exemplo, estou fazendo o curso Domine Suas Finanças, qual é o momento do meu dia que eu vou assistir as aulas da Lu? Se eu sou leão, que eu sou super leão, eu sou super matutina, eu vou assistir as aulas da Lu de manhã, porque à noite pode ser que eu não entenda nada, ou já fique cansada, isso não é para mim, é muito difícil, né? É isso mesmo. Ó, aqui está falando, é porque tem várias coisas, não sei se eu vou achar exatamente o horário de fazer sexo, mas tem umas coisas aqui, ó, a melhor hora para... Ó, ele fala assim, os golfinhos estão de bom humor à tarde e no começo da noite. Então, está falando aqui, não é? No capítulo de relacionamentos, tá? Os leão... Gente, que engraçado, que lindo. Leão está de bom humor de manhã e no começo da tarde. O pior humor de um leão costuma ser melhor do que o bom humor dos outros tipos, portanto, o mau humor para eles não é tão terrível. É... A gente é muito good vibe pelo povo de leão, mas isso aí... Os ursos, os ursos ficam de bom humor no meio da tarde até o começo da noite, confirma isso aí. Os lobos estão de bom humor no fim da tarde até de noite. E aí... Olha... Ah, achei, ó. Aqui. Melhor hora. Golfinho, oito da noite. Com prazer que vem depois de um jantar com alto teor de carboidratos que elevam a serotonina e depois do sexo que libera ocitocina. O leão, sete horas da manhã. Depois do sexo matinal. Total. É... Ah, aqui ele está falando assim, a melhor hora para se apaixonar. Cara, ele está ligando o sexo à paixão. Olha que doideira. Então, se você se apaixona, o leão se apaixona, às sete da manhã depois do sexo matinal. Gente, que podcast que é esse? Quem que virou isso aqui? Oh, esse nosso podcast de hoje começa com o meu celular perdido, vai para os ciclos da vida financeira, termina com o cronotipo da nossa, sei lá, e terminamos no sexo. Oh, foi maravilhoso. Não, calma aí, deixa eu falar do urso e do lobo, para os ursos e lobos saberem, o melhor horário para se apaixonar do urso é às quatro da tarde, com o prazer que vem depois de um cochilo ao vibrar de afeto positivo. Então, finalzinho da tarde, e para o lobo, é onze da noite, com o prazer que vem depois de um jantar que eleva a serotonina e do sexo que produz ocitocina. Então, esses são os momentos. E tem muita coisa, esse livro é muito legal. Tem a melhor hora para discutir, para ter um ADR também. Gente, eu vou querer esse livro também. Estou eu e mais meio mundo aqui acompanhando aqui no Instagram, todo mundo querendo esse livro já, vai bombar. Eu quero mais é que as editoras vejam esses podcasts todos, porque todo podcast eu estou falando de um livro, editoras, mano, vamos ver, de quem é, qual é a editora? Editora Fontanar, se quiser mandar para a gente, para sortear, olha que divulgação que a gente fez. Boa! Todo mundo perguntando toda hora o nome do livro. Poder do Quando, gente, vai ser o nosso livro que a gente vai comprar. Não vai ser o próximo que eu vou ler, que eu já prometi aqui, eu falei semana passada, que o primeiro livro que eu vou ler assim que acabar a quarentena, não, acho que já estamos meio que, eu não sei nem se acabou, se não acabou, não sei, acho que continuo em casa, todos, eu e a Lu, a gente continua em casa, então, mas vai ser o meu livro da Maria Bonita. Ah, legal, boa. Bom, então, acho que é isso, né, esse podcast maluco. Espero que quem tem ouvido tenha se divertido, quem assistiu do YouTube tenha se divertido também, a galera aqui no Instagram também tenha se divertido, vai inclusive ficar no Instagram por 24 horas a reprise, então divulga para os amigos, depois vai lá, assiste, manda, clica no aviãozinho para mandar. Mas estamos então finalizando mais um podcast, bora nominar, mais uma vez, eu aqui na minha casa e... Eu e na Tavares também na minha casa, a dois blocos de distância da Lu. Mas aqui distantes, mas próximas, para a gente poder aqui te ajudar a dominar suas finanças, entender seu momento, entender qual é o momento da sua vida financeira, para você ligar aí o seu turbo, poder dominar suas finanças e aproveitar a vida. Então é isso, pessoal, obrigada pela companhia de vocês com a gente, um beijo e até a próxima. Beijo, até semana que vem e agora eu vou procurar meu celular. Beijo. Beijo, galera do Instagram. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.